E aí galera do canal Tom Games Brasil, como prometidos, vamos para mais uma análise agora de Resident Evil 1, o original, onde tudo começou. Estou jogando a versão de PS4, mas esse jogo tem várias versões, desde lá do GameCube ele foi relançado para 360, para PS3, PS4, PS5 também vai ter a versão. Então esse jogo você consegue jogar em tudo quanto é jeito, e ele simplesmente mostra o início de tudo, como foi que tudo começou. Então vamos para a nossa análise, já deixou o like, inscreva-se, bora! Bom galera, a primeira coisa que a gente tem a salientar aqui, que você vai clicar aqui no botãozinho para começar o seu jogo, e você já vai ter a escolha. Assim como no Resident Evil 2, que a gente fez a análise, que tinha a versão do Leon e a versão da Claire, só que com algumas diferenças, nós vamos ter também, nesse caso, a Jill Valentine e o nosso querido Chris Redfield. Só que as campanhas vão ser mais parecidas, e vai mudar apenas um personagem ou outro, que você vai encontrar no meio do caminho. Mas tecnicamente, as versões são as mesmas. Quando você coloca em New Game... Resident Evil... Resident Evil 2, que é o primeiro game, vai espirrar. Foi uma espirrada aqui, e vocês sabem que os meus vídeos aqui são sem corte nenhum. Bom, a gente vai vir para essa tela, onde você pode colocar como você quer ver a tela, né, se é com os controles originais ou os novos. Se você quer jogar ele da maneira original também, ou da maneira co-analógico, que eu recomendo. E se você quiser colocar os seus subtítulos ou não, tá? No caso, as legendas. Escolha do jeito que você quiser. E aqui, galera, tem a primeira coisa. Ele vai te perguntar, né, como se fosse um negócio da polícia lá, como se você estivesse escrevendo, qual a dificuldade que você quer. E aqui tem o pulo do gato. A dificuldade do meu, número um que está ali falando como subir e escalar uma montanha, seria a dificuldade normal. A segunda dificuldade aqui, seria que é como uma caminhada, seria o easy. E temos aqui esse terceiro, que é como andar e caminhar, exatamente, como andar e caminhar, que seria o very easy. Então, por exemplo, a primeira vez que eu joguei o jogo, eu joguei no easy, porque na minha cabeça era, o primeiro era o normal, o primeiro era o easy, o do meio é normal e o último o very hard. Mas na verdade não é isso. Então, quando você for começar a jogar, escolha a primeira opção, né, que no caso é o nosso querido normal, beleza? Primeira vez que você joga, só vai estar disponível essas três dificuldades. Aí você escolhe qualquer uma, você é aprovado. E aqui a gente vai escolher ou a Jill ou vai jogar com o Chris. Então você tem essas duas opções para estar aqui. Jogando com o Chris logo de começo, você já vai ter essa roupa que é do Resident Evil 5. Então, assim você já tem a opção de jogar ou com a roupa original ou então com o Resident Evil 5. Mesma coisa com a Jill. A Jill você pode jogar com essa, que é a original, ou então a Jill do Resident Evil 5. Aí fica a seu critério, certo? Bom, tendo isso em vista, você já expliquei como vai funcionar o jogo. Depois que você zera o jogo uma vez, aí você, geralmente, aqui, esses dois arquivos que eu tenho aqui já estão zerados. Na verdade, todos estão zerados, né? Esse daqui, esse daqui que está em roxo, é o Very Hard, desculpa, Very Easy. Em verde é o Save Easy e o normal é o Save que estiver em branquinho, tá? Então se você tiver dúvida qual dificuldade você está jogando, você vai descobrir nessa aí. Depois de você ter zerado o jogo, você pode reiniciar mais uma vez o jogo. Seria isso, Tom. Você vai, você meio que, é, continua com os seus resultados, vamos dizer assim. Aqui, ó, esse uma vez mais, seria pra você começar de novo. Zerando uma vez, você vai desbloquear esse Real Survival e eu acho que zerando mais, em mais níveis, você vai estar liberando mais coisas. Quando você zera, você recebe uma chavinha que é, através dessa chave, que você vai pegar uma roupa nova, uma roupa adicional. Depois que você zerou, aí a tela vai estar normal, ó. Very Easy, Easy, normal e hard. Aí você escolhe qual que você quer jogar. Vou iniciar lá aqui pra vocês verem. Aqui, ó, como eu zerei essa aqui, eu não zerei com o Chris nesse Save e zerei com a Jill. Então com a Jill já me liberou essa outra roupa. Então agora eu tenho três roupas ao invés de um, então eu posso escolher qual que eu quero jogar. Vamos mostrar agora um pouco pra vocês a diferença das gameplays, beleza? Eu vou escolher a Jill Valentine, que é a que eu mais gosto de jogar. Galera, basicamente é o seguinte, a gente vai, tá, eu vou cortar aqui as cutscenes pra gente já ir direto pra gameplay pra eu poder explicar pra vocês melhor. O que que eu acho desse jogo, galera? Esse jogo aqui é muito bom e ele mudou muito o meu conceito dele. Eu joguei, eu estou jogando ele direitinho agora, com mais calma, sem tanta pressa. E cara, esse jogo está realmente me surpreendendo muito, tá? Muito mesmo. Aqui a gente vai entrar na delegacia e eu quero mostrar pra vocês quais são as diferenças de uma gameplay pra outra, tá? Eu vou mostrar, eu vou usar esse save aqui pra mostrar pra vocês. Bom, aqui a gente vai entrar na delegacia e tal, vai ter as primeiras cutscenes pra gente entender da história, que é muito legal, por sinal. E aqui vai liberar a gente, finalmente, pra poder jogar. Bom, basicamente, galera, pra você salvar o jogo, você vai precisar, qualquer dificuldade, tá? Pegar a Wicker Ribbon e salvar em alguma máquina de escrever. Ela sempre vai falar, olha, aqui é uma máquina de escrever, eu posso salvar meu progresso. Aí ele vai falar que você precisa usar o Wicker Ribbon para fazer isso. Então, não adianta, galera. Se você quer salvar o jogo, você vai precisar pegar esse item aqui. Então, tome cuidado. Aqui, ó, nós vamos ter duas bandeiras. Se você jogar pelo analógico, a Jill, ela vai correr o tempo todo, tá vendo? Eu tô usando a analógica que ela vai correr. Se você usar o direcional, ela vai sempre estar andando assim, devagar. Então, você teria que apertar, no meu caso, bolinha pra ela correr, certo? Eu prefiro andar já no analógico, que ele já corre e fica de boa. Vocês estão vendo que a câmera tá trocando? Outra coisa, esse jogo, ele tem uma câmera fixa. O que é isso, Tom? Quando você entrar em alguma sala, a câmera, dependendo de onde você tá, uma câmera vai tá mostrando pra você. E ela vai mudar. Você precisa se acostumar com isso, ou você vai sofrer muito na sua gameplay, hein? Não esqueça. Acostume-se com a câmera que vai ficar trocando, tá? Aqui é um pouquinho da história. Outra coisa, se você apertar o botão triângulo aqui no Playstation, você vai entrar no seu inventário. Aqui nós vamos ter o mapa, né, da mansão, que vai ter um botão também. Esse mapa, ele é liberado toda vez que você entra no ambiente. Então, quando você entra no banhete, ele vai liberar esse mapa. E você também pode achar esse mapa no lugar. Você achando o mapa, ele já vai abrir todo o mapa pra você, e vai ficar um pouco mais fácil de exploração. Tá vendo que no mapa tem uns pontinhos, né, umas retinhas que estão em azul, branco e vermelho? Azul, porta que você pode entrar e sair. Branco, porta que você ainda não deixeu. Vermelho, essa porta ainda está trancada. Quando você estiver no mapa, e o mapa estiver piscando em vermelho, quer dizer que ali existe algum item ou puzzle pra você fazer. Então, se você estiver na dúvida se tem alguma coisa naquele lugar, olha o mapa e vê se está em vermelho. Se estiver em vermelho, tem um puzzle ou um item pra você coletar. Então, como eu falei, aqui vamos ter os files, né, que você vai encontrando algumas cartinhas no meio do caminho, que te ensinam um pouco da história. Ou te dá algum tutorial, elas vão ficar todas nos files. E aqui nós temos o nosso espaço de inventário. E galera, o espaço do Resident Evil 1 é apenas esse. Com a Jill, você vai ter oito espaços. E com o Chris, você vai ter apenas dois espaços. Então, são dois espaços a menos que você tem com o Chris. Então, a Jill, ela facilita nesse caso. O que nós vamos ter também? Nós vamos ter aqui uma pistola, né, que vai ser a arma principal, que você vai lá. A arma principal que a gente vai usar. Como é que... A arma principal que a gente vai usar. E a gente também pode usar aqui a faca. Eu, geralmente, não uso faca, tá bom? Então, como eu falei, ó, se foi no mapa e ele está em vermelho, quer dizer que tem algum item aqui pra eu pegar ainda, beleza? Mas eu não vou pegar ainda aqui. Vamos entrar nessa porta que está em branco. Portas que eu posso destrancar, elas vão fazer essa animação. Pra você ir pra próxima sala. Certo? Quando a porta estiver trancada como essa, ó. Ela vai falar, ó, essa porta está trancada pelo outro lado. Ou seja, eu só posso... Eu tenho que dar a volta na mansão pra destrancar essa porta. E aqui, ó. Vamos ter essa porta. Essa porta está trancada. Tem o emblema de uma armadura nela. Ou seja, eu vou precisar de uma chave, um emblema de armadura, pra poder transitar por essa porta. E aqui começa o nosso gameplay, né? Basicamente vai ser o seguinte. Nós vamos ter que achar algumas chaves pra gente conseguir explorar toda a mansão e poder, assim, avançar. Eu vou só dar uma avançada aqui pra desbloquear mais uma coisa pra mostrar pra vocês. Cara, esse jogo é muito lindo, velho. Aqui seria, né, o começo pra gente ter o primeiro zumbi. Esse aí eu vou deixar vocês verem. Primeiro zumbizão. Tá aí ele, o primeiro zumbi. E é o primeiro que vai vir pra gente. Uma coisa que eu tenho que falar desse jogo aqui. Nós podemos matar o zumbi, né? A gente pode derrubar o zumbi. Vai virar. Alguns zumbis caem com poucas balas, outros ficam demais. Ó, caiu, esqueci de cair. Quando o zumbi cai, pode ser que ele levante. Você tem que ver se vai ficar uma poça de sangue em volta dele. Ela não ficou. Então ele levantou. Quando ele cai definitivo, vai ficar uma poça de sangue ao lado dele. O porém, que nessa versão aqui, Quando o zumbi cai, Quando o zumbi cai, Ele pode ou desaparecer, né? Quer dizer que ele morreu de vez. Ou ele pode ficar no cenário. Caso esse zumbi fique no cenário. Ó, tá vendo? Isso aqui abriu a porta. Caso o zumbi fique no cenário, Depois que você passa algumas vezes por ele, Ele vai levantar mais forte e mais rápido. E te dando muito mais dano. Então você tem que tomar cuidado com isso. O que você vai fazer pra aliviar esse esquema? Você pode queimar o zumbi. Então em algum momento você vai pegar um isqueiro. E vai ter umas latas de querosene. Então você vai ter que andar com querosene e com isqueiro. Pra tacar fogo no zumbi que já tá no chão, tá? Aqui ó, o Barry nos deu o lockpick. Eu queria passar essa parte pra mostrar pra vocês. Aqui galera, com esse lockpick aqui ó. Tá vendo que ele ficou aqui em cima e não aqui embaixo? Quer dizer que esse é um item, é um item essencial do personagem, vamos dizer assim. É um item passivo. Então, com a Jill, nós vamos ter a lockpick. Que eu vou poder abrir qualquer porta que não dependa de uma chave específica. Por exemplo, essa porta aqui. Pra eu entrar nela, eu preciso da chave do capacete agora. Do elmo. Preciso da chave do elmo. Certo? Então, as portas que precisam de chave do elmo, eu não posso abrir com o lockpick. Mas todas as outras portas, eu posso abrir. Então, a exploração com a Jill é mais fácil pelo fato dela ter a lockpick. Beleza? Então, ela tendo a lockpick, ela consegue abrir basicamente qualquer porta que não dependa de uma chave especial. No caso do Chris, o item essencial do Chris, o item passivo, ó. Essa porta aqui, ó, que eu falei pra vocês. Se eu tivesse recomeçado o jogo, né, uma vez mais, eu teria essa chave pra abrir. Acho que vai estar, na verdade, no meu inventário essa chave. Pra abrir aqui, ó. Abrindo aqui, a gente vai desbloquear uma nova roupinha para Jill. Eu vou até voltar aqui pra mostrar pra vocês depois. Aqui, galera, nós pegamos o item defensivo. O que são isso, Tom? Esses itens, eles vão ficar aqui do lado, ó. Tá vendo, ó? Tem a adaga defensiva e tem esse outro negocinho aqui. Cada personagem possui dois itens de defesa. No caso da Jill, ela vai ter a adaga, que quando ela é mordida, a gente pode apertar o botão pra ela se defender. Então, ela vai defender o dano todo e vai jogar a adaga no bicho. Ele não vai morrer, mas ele vai ser stunado pra você poder escapar. E aqui nós temos esse negócio que é tipo um taser. Esse taser, que a gente pega também, ele vai dar um stunado e vai dar um dano no inimigo. Então, ele é melhor do que a adaga. E eles são consumíveis. Então, por exemplo, eu tenho uma adaga. Quando o bicho me pegar, eu vou gastar essa adaga. Aqui é até um tutorial sobre isso, ó. Aqui seria o primeiro zumbi, né? Cara, esse jogo é incrível, meu. Esse jogo é incrível. E aqui, ó, eu vou deixar ele até me pegar pra mostrar pra vocês, ó. Ó, ela usou a adaga. Vou conseguir escapar dele. Não levei dano, tá vendo? A minha vida tá no fine ali. Não levei dano e posso sair daqui tranquilamente agora. Certo? Posso sair daqui tranquilamente. Esse armário aqui, eu poderia trazer ele até aqui pra pegar esse item que tá piscando aqui em cima, ó. Tá vendo que tem um item piscando ali? Toda vez que vocês passarem em algum lugar e veem que tem algo piscando, é um item. Nesse caso, teria um mapa daqui, tá? Mas não vou pegar, não. Ó, aqui tá trancado, ó. Precisa da chave, da espada, no caso. Então, a exploração com a Jill é mais fácil. Beleza. O que mais tem diferente, então, da Jill pro Chris, a não ser o item inicial? O Chris, ele usa o isqueiro como item inicial. Então, o Chris, ele pode, ele já lavanda com o isqueiro o tempo todo. Isso aí dá uma facilitada na gameplay dele pra matar os zumbis que tão no chão. Outra coisa, os tiros do Chris são mais fortes do que a da Jill. Então, ele precisa de menos tiros para matar os zumbis de qualquer arma. E ele também, ele é mais forte pra elevar dano. Então, a Jill, dependendo do que acontecer, um golpe pode ser fatal pra ela. No normal, tá? No normal. Por exemplo, se um cachorro morder a Jill e ficar segurando o braço dela, tem uma chance de ser um hit kill. Tem muita chance de ser um hit kill. Uma mordida de um zumbi, geralmente, leva a Jill pro vermelho direto. Que aqui, no caso, você vai ter três estágios. O fine, o caution e o danger. E eles são por cores. O fine é verde, o caution é laranja e o perigo, o warning, né? Ele é vermelho. Ele vai ser vermelho. Só que acontece, você vê que, na verdade, não são só três estágios. No caso, são seis estágios. Porque nós temos cores que são intermediárias. Por exemplo, às vezes tem um verde, aí tem um verde bem clarinho. Quer dizer que ele tá próximo do caution. Entendeu? Então, assim até o último, que é o perigo. A Jill, geralmente, ela passa direto, mano. Você leva uma mordida e ela já vai pro vermelho direto. Então, tem que tomar cuidado. Aqui a gente vai pegar, no caso, as munições no caminho. Aqui a gente vai ter as ervas que a gente pode pegar também pra usar, né? Pra recuperar a vida e blá blá blá. Zumbi no chão. Esse zumbi no chão aqui, esse zumbi aqui quer dizer que ele vai levantar e vai pra algum lugar em algum momento. Agora ele tá dormindo, então tá de boa passar por aqui. Então, a exploração, galera, vai ser basicamente essa. A gente andando na mansão, descobrindo pra onde a gente tem que ir. É importante ler os arquivos. Porque os arquivos, eles vão dar dica pra onde você vai. Dica do que tem que fazer. Ó, lembra que eu falei pra vocês que quando o zumbi tá no chão, ele pode se transformar? Esse aqui já tá transformado. Se você ver ali nas garras dele, já tem umas unhas. E a cor dele é mais vermelha do que, por exemplo, esse zumbi que tá vindo ali, ó. Ó, tá vindo o zumbi carequinho, tá vendo? Que ele é mais branquinho. Isso quer dizer o quê? Que esse zumbi já tá transformado. Quando ele levantar, ele já vai vir mais forte e mais rápido. Então, cara, é muito perigoso. E aqui, galera, vamos ter muitos... Vamos começar a ter as coisas pra fazer, né? Por exemplo, ó, tem uma chave aqui. O que que eu faço? Vou pegar essa chave. Ó, peguei a chave. Vai ter a animaçãozinha ali. E, ó, meu Deus! A parede fechou. E agora? Tá vindo um negócio pra me matar. Ó, meu Deus, tá preso. O que que eu faço? Eu posso devolver essa chave aqui, né? Ou a gente vai ser esmagado. Então, isso quer dizer o quê? Que essa chave é pra eu fazer alguns puzzle com ela antes de pegar. Então, o jogo Resident Evil é sobre isso. É sobre você... Ahn... Entender como funciona o jogo. E, cara, se eu não conseguir por aqui, é porque eu tenho que fazer uma coisa a mais. Morri, se eu não salvei, eu volto lá do começo. Então, o jogo, ele tem toda essa dificuldade que eu gosto muito. Em geral, é um jogo desafiador. Muito divertido. Eu gosto muito. E eu recomendo. Resident Evil 1 é um jogo incrível. Que trouxe muitas tendências. Muitas modas. Principalmente de você ter duas gameplays diferentes. E você vai ter aqui. Então, você pode escolher. Jogar com um cara que tem menos itens. E não pode entrar em todo local. Porque o Chris, ele não tem a lockpick. Então, ele vai ter que achar algumas lockpicks. Que só usa uma vez. Pra abrir algumas portas. Então, você vai escolher. Você quer jogar com exploração mais fácil. Porém, é muito mais difícil você matar o bicho. E podendo morrer com um golpe. Ou você prefere uma exploração mais lenta. Mais difícil pra você entrar nas portas. Porém, mais força. E mais vida. Então, você vai decidir qual que você quer aqui. Entre Jill e Chris. Então, galera. É um jogo muito bom. Todas as vezes que eu zerei ele. Eu zerei entre 5 a 8 horas. Então, é um jogo que se você manjar mesmo. Você faz muito mais rápido do que isso. Obviamente. Mas mesmo assim vai te dar muitas horas de diversão. E se vale a pena jogar. Vale muito a pena jogar. É uma boa entrada. No universo do jogo. Saiba que a mecânica dele é antiga. Não é como o 2 Remake. Que é bem atualizada. Mas mesmo assim é um jogo muito bom. E a minha nota pra esse jogo é uma nota 9. Espero que vocês tenham gostado. Falou. E até a nossa próxima análise. Falou, galera. Fuuu.